Olha só o tamanho dessa cauda pessoal, vamos ver aqui, eu vou passar por aqui, meu Deus do céu, caí Ué, não dá pra passar pelo cantinho, ela morre, vamos mais uma vez Peraí, vamos lá, deixa eu pegar aqui esses pedacinhos, mais dois, mais dois pedacinhos de cauda, né Vamos lá circular isso aqui, esse caninho que eu tenho que passar aqui rodando, rodopiando Gente, tem petróleo lá, petróleo é água suja, calma aí, eu acho que eu consegui passar aqui sem cortar, né Agora aqui eu já não sei, ai meu Deus, cortou, cortou, vou lavar aqui, pronto, consegui lavar pelo menos Ah, mas tem água aqui na frente também, né, vamos ver aqui se eu consigo passar sem cortar Ai, ai, eu acho que foi, né, vamos ver aqui mais três, eita, desviei de um monte de pedacinho de cauda, gente Vamos ver o tamanho, tem que ser mais do que 90, né, olha, 210, que maravilha, gente, ficou grande, né Eu acho que o meu recorde é 500, tá Tchau